Como é que você está vendo esse cenário de possível recessão nos Estados Unidos? Você acha que deu uma aliviada ou não? Para que direção está indo e qual seria o impacto disso para as ações brasileiras? Pois então, eu acho que a gente tem uma chance maior de a gente ter uma recessão na economia americana, mas não acho que seja uma coisa que esteja totalmente dada. A gente já está vendo algumas das commodities tendo uma pressão, está reduzindo o preço, isso de certa forma vai dar um alívio na parte inflacionária. A gente já tem o S&P corrigindo bem, isso também já diminui um pouco a sensação de riqueza de muitos americanos que têm as suas reservas de valor. E a gente está falando da economia hoje mais dinâmica do mundo. Então, eles têm uma capacidade muito grande de se reinventar ao longo do tempo. E eu acho que ninguém questiona ainda, pelo menos, a questão fiscal dos Estados Unidos. Eles têm também a moeda de reserva do mundo, que é uma vantagem gigantesca que eles têm com relação às outras nações. Então, cara, não está no meu cenário base uma recessão. Não sei se vai... Acho que a gente vai ter algo aí entre a recessão e o pouso suave. Não deve ser um pouso tão suave assim. E é aquilo, né? Estados Unidos é a matriz. Então, os dias que a gente tem uma volatilidade muito negativa lá, a gente naturalmente vai acabar respingando no mercado brasileiro. Mas podem me chamar de otimista, mas talvez se a gente começar a ver dados aí dessa desaceleração, a gente não veja aí um Fed tão rockish. E isso aí poderia até dar uma aliviada um pouco aí nos nossos ativos de risco, que eles já estão aí precificando um cenário aí que, na minha visão, parece mais catastrófico do que a realidade. Então, acho que sim, Estados Unidos vai ter continuidade de seus problemas, mas talvez aí uma boa parte disso daí já esteja precificado. Tem espaço para precificação negativa, mas talvez uma boa parte desse movimento mais baixista por lá já tenha ocorrido. Mas a dúvida é, esse movimento baixista ocorreu mesmo, por quê? O meu medo é que o resultado de segundo tri saia que nem Freeway divulgou no primeiro tri. Ó, a inflação está bombando, meu resultado no segundo semestre vai ser uma droga, como a Freeway fez no primeiro tri em relação ao segundo. A inflação está subindo, eu não consigo repassar, porque se eu repassar eu perco o cliente. Freeway falou isso escrachadamente, Freeway não, perdão, estou com Freeway na cabeça. O Walmart, o Walmart falou isso do resultado do primeiro tri. Está começando por enquanto só estamos em resultado de banco, né? O único que não teve foi o IBM. Hoje começa a temporada não bancária americana, é uma coisa meio doida. Parece que até, parece até Brasília, né? Tem setor de farmácia, setor... Então é setor, primeiro vai o setor bancário, agora vai o setor de high-techs da vida, aí depois vai o setor de consumo, é muito louco isso. Então meu medo é isso, que o segundo tri, eles comecem a falar, olha, consumidor não está vindo, inflação não consigo repassar, e eu acho que meu segundo semestre vai ser uma droga. Aí vira o círculo vicioso para baixo, entendeu? Não, isso daí eu acho que é a nova discussão do mercado, né? Porque todo mundo fica olhando o PI, né? Mas ninguém questiona se o I está realmente correto, né? Se esse I faz sentido. Eu acho que esse é um risco que sim, que está dado. Acho que as pessoas estão olhando os players de mercado, está todo mundo olhando para essa capacidade de repasse de preço. E é justamente por isso que a gente está começando esse movimento de compra de ativos americanos. Não é que nós estamos começando, mas a gente sempre utiliza aí alguns valores de reserva para fazer realocação dos clientes, e a gente está começando a gastar esse caixa. Mas as compras que a gente está fazendo já levam em conta que sim, esses earnings aí no futuro podem ficar piores, e isso pode dar continuidade ao movimento. Justamente por isso que a gente falou, a gente acha que boa parte já foi, mas tem a outra parte, né? E essa outra parte, ela pode ser bem complicada. Mas o que dá um contrabalanço aqui para a gente, para nós que somos brasileiros, é que se a gente pensa em real, a Bolsa Americana, só pelo fato de ser dolarizada, ela já tem um impacto menor do que a nossa Bolsa Brasileira, porque a gente tem o ativo do dólar valorizando e amortecendo um pouco desse movimento, para nós que pensamos em real, pelo menos. E a gente também tem aí a possibilidade de mesmo que alguns múltiplos estejam se deteriorando, a gente tiver algum capital migrando para lá atrás de segurança, né? Porque os movimentos, eles não são dados de uma única vez. O player, ele não vai lá e compra tudo de uma vez só, né? A gente pode ter, em algum momento, os resultados indo não tão bem, e os ativos trabalhando numa razoável estabilidade, né? Levando em conta que a maior qualidade do mundo hoje está na Bolsa Americana, bem ou mal, independente da precificação. Qual os setores que vocês estão olhando com carinho? Se puder dizer, empresa ou quem? Se não... Não, lá fora. Aqui no Brasil? Para começar... Não, lá fora, nos Estados Unidos. Para começar a realocar lá. Cara, lá fora, a gente basicamente não faz operações tão temáticas. Aqui, a gente compra principalmente o S&P 500 ou fundos que tenham gestão ativa. Hoje, a gente não tem uma estrutura que vá lá fora, que é um mercado muito mais complexo. A gente não... Hoje, eu entendo muito de Brasil, mas lá fora, eu parto do pressuposto que o meu conhecimento é muito mais empírico. Então, a gente acaba se servindo muito mais de S&P 500 ou a gente opera fundos que tenham gestão ativa. Mas, cara, eu acho que se o investidor ele tiver aquela cestinha S&P 500 e quiser comprar Berkshire, por exemplo, que daí tu já tem uma gestão ativa consolidada, vai estar super bem servido. Outra coisa que a gente também está fazendo bastante aqui são operações estruturadas utilizando o S&P. Justamente porque se o cenário ele realmente for positivo, a gente consegue capturar um movimento de alta interessante, porque, bem ou mal, o dólar ele pode ter um cenário de mais estresse, mas ele não está a 4,70, a gente já está para o dólar a 5,40. Então, se o cenário ele melhorar, a gente consegue capturar uma parte desse movimento do S&P 500 com operações aí com derivativos e se o mercado continuar caindo, a gente tem ali a proteção e recompra quando a operação vencer, entendeu? Então, acho que esse é o ponto. S&P 500 e operações táticas de capital protegido que não tem um prazo muito longo, prazos aí de sete, oito meses a um ano.